Oferecimento URI, Cicredi e Creluz. Doutor Alejandro, então como que foi os primeiros momentos do dia de votação, a distribuição das urnas, foi tudo tranquilo, como que está o cenário aqui na zona eleitoral de Frederico Vesifal? Está tudo correndo tranquilo, dentro do normal. Algumas urnas a gente tem que fazer a troca com urnas de contingência, mas tudo dentro do normal, dentro do esperado, graças a Deus está tudo correndo 100% como esperado até o momento. Na sequência agora da votação, qual é o cronograma? Acontece a votação até 5 horas, como é que funciona então o retorno dessas urnas para o cartório e quais são os próximos passos? Encerrando a votação às 5 horas, cada local de votação, cada cidade possui uma central e aí se pega a mídia da urna, não é a urna que vai até o local, é uma mídia que é retirada de cada local de votação, levar essa mídia até um ponto em cada cidade e aí é feita a apuração. Se coloca essa mídia num computador e a partir daí se faz a apuração de cada local de votação. Doutor, existe alguma expectativa para que aqui na 94ª Zona Eleitoral se encerre essa apuração em algum horário? A gente acredita que umas 7, 7,5, se a gente não tiver 100% da apuração já tem mais de 90% que a gente já sabe pelo menos aqui na 94ª Zona Eleitoral quais foram os candidatos eleitos e quais candidatos que passam para o segundo turno. Para encerrar, quanto a denúncias, houve algum problema em relação a crimes eleitorais, alguma coisa que foi procurada a Justiça Eleitoral para denúncia? Não, hoje até agora não aconteceu nada, foi procurada a Justiça Eleitoral por nenhum tipo de crime ou propaganda irregular. Houve alguns probleminhas pequenos antes da eleição, mas hoje está tudo até algum momento tranquilo e esperamos que continue assim.